O roupa original vai te dar uns amassas Hoje o Rougat come, ele tá naquele pico 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 É o Silva e o Rougat, tu sabe que te atravessa Vem cá, bucetinha reta, na piroquera Vem cá, bucetinha reta, na piroquera É o Silva e o Rougat, tu sabe que te atravessa Vem cá, bucetinha reta 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 Vai me agabundar Essa puta, toma surra de picadura O Rougat original Vai te dar uns amassas Essa aí é mais uma exclusividade de Jay Sat, tá? Não adianta e não tem como, hein? Tá ruim de caralho, meu mano, Jay Sat, hein? Caralho!